A execução de uma refeição na perspectiva da ICA obtece normas que defendem o equilíbrio, o rigor de produção, a diversidade de escolha e a apresentação visual. A determinação com que defendemos uma superior qualidade impôs-nos a criação de métodos ajustados de planificação que garantem uma refeição acima do tradicionalmente aceito. O empenho que dedicámos ao cumprimento do planificado visa fundamentalmente assegurar uma disciplina de pessoal sem paralelo e uma prestação de serviços de superior qualidade.